E a gente encerra o programa de hoje ao som do rei da Munganga, Genival Lacerda, que hoje completa 80 anos. É isso aí. E o aniversário vai ser comemorado com o show 80 Anos de Munganga, no Teatro de Arena da Funesc, lá em João Pessoa. A entrada é um quilo de alimento não perecível, opcional, obviamente. Então, uma ótima dica, né, pra hoje. Vale a pena conferir, né? Quem estiver na capital, vamos lá prestigiar. Mas antes, a gente também manda um alô pra o Pablo Henrique e a sua mãe, Bete, que nos assiste todos os dias. E tem também a Nariana e a Ana Paula, que também são fãs do programa, acompanha a gente aí. A galera lá do Pittsburgh, né? Ah, que ótimo. E olha só, tem também uma fã de 10 meses, que segundo a mãe dela, a Poliana, todas as vezes que começa a diversidade, a musiquinha, né, da vinheta, ela fica dançando e sorrindo. O nome dela é Hanna. Hanna, um beijo bem grande pra você, viu? E dança muito aí. Que bom. Gente, amanhã a gente volta com muitas novidades, né, Sal? É verdade. Um abraço e até lá. Tchau. Quem dera ter você de novo, de novo, cheguei. Quem dera ter você de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quem dera ter você de novo, 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 A CIDADE NO BRASIL